Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Vila Fazenda e Junto com a Mila Oi gente E Junto com o Lucas Oi gente Oi gente Eu espiei, eu não tava aguentando segurar mais Ai gente, que horror Chega o Wilson falou gritando Sim Ele falou Ai gente Eu já sabia que ia vir Eu já sabia que ia vir Eu já sabia que ia vir Ai, ficou muito bom Ai, socorro Gente, é porque eu tava aguentando segurar mais Meu Deus do céu Eu tô fazendo mal Eu já sabia que ia vir Eu já sabia que ia vir um espirro depois Tanto é que eu nem continuei o vídeo Eu fiquei esperando assim ele espirrar Ai, socorro Brasil Ai, Jesus Ai, esse besta quadrado Fera Que ideia show Eu tenho o vídeo de hoje Marretão, é É igual eu no vídeo anterior Que? Não tem desafio hoje Eu não pensei em nenhum Só deu alguma ideia A gente faz agora Não, não tenho Então pronto vai ser marretão, é Pelo menos eu acabei o computador, talvez. Não importa, você vai morrer. Errou, amiga. É onde você errou? Sim, eu já acabei. Não, errado não é eu, não. Mas ele vai me prender e vai ter que me salvar alguém. Por favor, help. É burro, não só prender. Eu sei, cabelo de... Olha. Gente, que vontade de espirrar de novo. Meu Deus. Arranca o nariz. E você? Olha o Lucas Camperando ali na janelinha. Alguém vem me salvar! Um beijo pro TudoGamer. E a Wendy que for com também. Amiga, eu tô indo. Deixa eu salvar ela, deixa eu que salvo. Eu salvo, eu salvo. Ai, tão brigando por mim. Tô com a cara no chão. Josh, ele tá aqui. Josh. Nossa, meu Deus. Jogando vendada hoje. Deus do céu, sim, tá mesmo. Jogando vendada. Hã? Nossa senhora, com fone de ouvido tampando a saída de som também. Jogando vendada. Jogando vendada? É, menina. É, uai. Meu Deus, ela não entendeu, Lari. Nossa senhora. Eu não vi que era você, a fera. Tá jogando sem cérebro também. Ah tá. É, menina, sabe o que que é vendado? Tudo seu, tudo sua cara na ré. Você é Tota. Nossa, velho. Cheio de bruxa aqui embaixo, cheio de bruxa em cima. É, e você tá aí. Ai, ui. Ai, burra. Ai, assombração. A chorona. Meu Deus. A maldição da chorona. Ai, credo. Ai, Jesus. Correu! Eu sei que eu peguei, isso que importa. Sabe nada. Peguei o moleque. Ai, problema. Vai, amiga. Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Ui. Jesus. Josh. É, bicha feia. Quer ver, gente, onde elas vão aparecer? Não vou aparecer no lugar nenhum, não. Olha lá. Falei pra vocês, gente. Até ser calculado Meli... Meu Deus. Nossa senhora. E você tá jogando hoje sem dicção. E você, menina, tá jogando sem senso. Quem disse que eu tenho? Ai, eu tenho senso. Só não tem cérebro. Ai, eu vou morrer. Minha vida tá mais da metade. Ai, meu Deus. Tá menos da metade, quer dizer. Ai, Deus. Olha a gente de face-cut, gente. A Mila, ela simplesmente entrega o jogo. Sim. Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Te amo! Quem é, Dudu? Gamer? Wendy. Te amo! Te amo! Ui, colega. Ui, meu Deus. Não posso mais ser pega nenhuma vez. A Lari vai ser pega mais uma vez. Não vou. Tem que salvar eu. Ela vai dar de heroína e vai ser pega simplesmente. Que heroína? Não vou mais aparecer em lugar nenhum, não. Eu não posso mais ser pega. Eu não posso mais ser pega. Pega. Ah, tá bom. Olha lá ela. Olha o cabelo branco. Ai, meu Deus. Aqui. Peguei a Wenderson. Ai, coitada da Wenderson. Wenderson. A gente congela. Tu, principalmente. Corre, corre. Ele não tá aqui, não? Josh, não tá aqui, não. Corre. O Dudu vai ser pego. Ele já foi pego, burro. Vai, amiga. Vai, amiga. Vai, amiga. Vai, amiga. Ai, amiga. Ai, amiga. Ó a nossa vida, Josh. O DGC. Olha aqui. Eu tô sentindo a caatinga de subaco. Ui, corre. Fecha a porta. Ele levantou o braço pra arrumar o cabelo aí, e deu pra sentir. É, foi o Lucas. É, foi você. Foi a Larissa que levantou essa braço. Não deu nada. Gente, que겠udio é essa? Meu Deus do céu. Volta, volta. Meu Deus do céu. Eu tô chamando a Dudu, a Mila. Tudo errado. Ai, ai. Aqui é o Ed. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Maria, telefone. Ai, gente, tá difícil. Jashu! Uai, corre! Uai! Nossa, se essa barreta tivesse pego, cara, essa menina tava no lixo agora. Olha como eu sou boa! Amiga, volta pra onde ele tava. Quase que ele te filmou. Não vou voltar lá, não. Ele tá indo na sala que ele tá capturando todo mundo. Tem um em cima e embaixo. Tá bom. Eu não tô lá, não, mentirosa. Tá assim, eu tô filmando a minha tela. Fake news, fake news. Tá de prova. Fake. Ai, amigão. Ui, falta dois. É só beber água. Ai, vamos. Ninguém erra, pelo amor de Deus. Pelo amor de... Gente, vocês gostaram dessa facecam? Porque eu sou a única linda daqui, tá? Coitada dessa menina. Gente, olha esse trio que lindo. Merece três likes. Oi, linda. Obrigada, linda. Ai. Não acredito que esse tonto me pegou. Eu vou morrer, corre, me segue! Tô indo, tô indo, tô indo. Tchau, amiga. Aaaaah. Aaaaah. Meu Deus do céu. Que diabos? Ninguém pra se esconder atrás das caixas. Aaaaah. Ai, eu sabia, amigues. Eu amo. Eu não te amo. Acho, mas eu falei que eu amo você. Falou eu amo. Tá gravado. Não é você? Foi? Não foi, amiga. Foi, tá gravado. Mas não foi pra você, cabelo de... Olha. Tá tudo gravadinho. E você, pichunha? Meu Deus. Tchau. Ah, não deu tempo do Dudu chegar aí. O que que essa menina me chamou? O que que essa menina falou que eu sou, gente? Peraí. Isso mesmo que você ouviu, tá surdo? Não. É, minha amiga, me ajuda. Pichuinha. Pichuinha. Vai, menino. Todos hackeiros. Olha, vou nem falar o quê. Vai aonde, vai aonde, vai aonde. Vai, escapa por nós. Eu ia falar um negócio e vocês iam rir tanto, mas deixa no off. Hum. Escapa por nós, Dudu. Vai, Dudu. Eu confio em você, Dudu. Vai escapar nada. Vai sim. Porque ele tá bem longe de você, hackeando, já tá abrindo a porta e já tá fugindo. Vou comprar ele. Que eu vou pegar todo mundo. Vai não. Olha, gente, uma happy face falsificada. É aquela... aquelas coisinha da bochecha. Na minha nojo. Vem, Dudu. Eu amo. Na minha época não tinha isso. A gente sofria por não ter. O quê, amiga? A happy face. Ah, é verdade. A gente sofria pra não ter. Até que um certo dia, uma youtuber generosa fez uma caridade. É verdade. Tem até vídeos nos nossos canais. É só vocês procurarem. Exatamente. Nós não vamos falar quem foi. Vocês têm que pesquisar pra descobrir. E tem que assistir vídeo por vídeo pra poder saber. É verdade. Olha o marketing dos gatos. Olha o marketing. Isso! Boa, Dudu! Duduzinho escapou, gente. Mas tudo bem que eu peguei metade do dia. Alguém avisa? Bora lá pra próxima. Bora! 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 Ui, que é o Dudu Gamer. Ele vai se vingar. Ai, eu achei que a gente deu toda chance. Quem deixou? Tonto. Ninguém deixou não, mas... Espero bem que o Dudu prenda o Lucas, que eu não vou salvar esse besta quadrada. Ai, gente, olha. Simplesmente essa menina... É besta redonda. É besta triangular. E você é oval. O que? Oval. O que? Judge? Cara, cada coisa nessa cauda. Ai, corre. Ai, o Dudu me viu. Corre. Ai, olé, olé, olé. Ui, ui. Corre, corre. Corre, corre. Corre, Lucas, corre. Meu Deus. O Lucas parece aquelas batatinhas de Alice no... Exato. Que? Oi, você. Rasputia. Ela... Você é aquela jurada do civil santo, amiga. A mama brusqueta. A Mila tá passando mal de rir do outro lado, certeza. Ai. Aguentando mais. Esse Dudu tá achando que ele vai me pegar. A verdade dos índios de trio. Ai, eu também, gente. Ai, o Dudu. Ai, o Dudu. Ai, o Dudu. Ai, o Dudu. Pega, Dudu. Pega, Dudu. Não vai, não. Ai. Vai pegar. Ai, o Dudu. Pegou. Ah, é bom pra você aprender. Mas vocês vão ter que me salvar. Ai, crampo. Ai, jumpscare. Vocês vão ter que me salvar. Eu tô daquela sala que tem duas iguais da parede azul. Eu tô ouvindo. Trilogia terror. Trilogia terror. Ah, sou de... Eu tô parada na frente da cápsula. Andei. Ah, foi pego. É só andar, trouxa. Não seja pego, Mila, por favor. É, menino renojento. Por que você não pega logo e prende? Não, Mila. Meu Deus do céu. Pegou todo mundo de pera. É. Só falta a Wenders. Já acho. Poxa, vai atrás de mim ainda. É, porque você foi o primeiro. Essa é a lógica. Eu vou levantar. 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 Se não tiver uma cápsula aqui. Tem uma cápsula aqui. Ai. Mila, se esconde, Mila. Tô tentando. Mila, vai Mila. Você consegue. Tô tentando. Tô tentando, não dá. Pegou. Vai, vai. Vem. Vem. E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Já. Eu tô morrendo. Não sei se vocês sabem. Ai, Lucas. Vem. Meu Deus, travou. Socorro. Ai, Lucas, corre. Corre, que eu tô correndo. Oi, Miggis. Corre, que eu tô correndo. E eu tô aqui, né? Que lindo, na sala do lado. Esperando os bonitos. Jamili, mini girls. Olha. A Wandi foi a única verdadeira que me salvou. Já. É burra, mas tá aqui sofrendo. Mas tá aqui na luta, ele captura a gente. Problemas, vocês! Que saco, gente! Corre. Vai, vai, vai. Ai, cabelinha. Vou pra onde? Não fecha a porta, não! Tinha que ser a atriz. Ai, que menina! Que menina! Ai, meu Deus. Ai, amiga, você tá aonde? Tô no meio. No mapa. Foi capturada? Eu tinha sido, mas já me salvaram. Chegou! Tchau! Tchau! Me pegou, me pegou! Volta! Menina, cadê? Eu vou morrer. Problema. Eu não vou te salvar, então! Pera! Não, não pera. Tem que ser pra ontem. Ele nem te viu. Fazer só um, gente. Levou, foi um jumpscare. Ui, fugiu! Olé! Me ajuda! Foi pego? Ai, fui pego. É burro. Não vou salvar também, não. Vai fugir água. Ui, tô querendo arrotar, já. Já abriu esse cabelo hoje, gente. O que que tá acontecendo? Cabelo de sebo é assim mesmo. E o seu, ó, a Solã? Ele tá aí camperando? Tá, tá pegando a menina aqui da minha frente. Já? A Wenderson. Wenderson. É, menino. O Ednis Day. Oi, obrigado. Ai, de nada. É burro. Travadeira, velho. É só andar. A doa perto de vocês, né? Já acabou, já. Abre a porta! Tá vindo, Lari. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, nossa, minha porra. Meu Deus. Gratidão, honestidade. Gatidão, integridade, honestidade. Parece que é burro! Ai, meu Deus. Quem disse que eu vou pela janela? Menino, se eu quiser eu atravesso parede, você nem me conhece, pra saber se eu tenho o superpoder. Gente, vem pra porta, vem pra porta. Tá aberto, tá aberto, Nari. Fala que tá aberto. Toma tchau. Vem pra porta, vem pra porta. Vem cá, vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Eu já abri uma porta. Oxe, meu parede que é burro. Muito bom, Lucas, arrasou. Azei demais agora. Tchau. Oxe. Tô indo. Eu tô abrindo essa daqui. Ai, não vi. Cuida. Socorro. Eu tô abrindo a outra, tô abrindo a outra. Eu não vi que ele tava na minha cola, Jesus Cristo. Gente, que absurdo. Ela é burra. Abre, tá as duas abertas. Ele te pegou? Amiga, me ajuda, não. Mas ele vai me pegar. Ai, é só não ser pego, eu ajudei. É burra. Ai, gente, eu não acredito. Vai, vai pra qualquer porta, qualquer uma. Tô indo, amiga. Tô indo, tô indo. Vem. Vou chegar, vou chegar, vou chegar. Um fantasma atrás de você. Tchau. O Lucas ali acabou de chegar. É você, Amanda. Arrasamos. Tchau. Beijo. Beijão. Mas, bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até assinando as notificações. E nos siga em todas as redes sociais. Mas foi esse vídeo, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.